Olá, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um GPS Entrevista. Estamos aqui hoje recebendo a diretora Tatiana Fragoso, com um currículo aí de vários filmes, séries que a gente vai conversar hoje. Muito bem-vinda ao nosso estúdio, tudo bem? Tudo jóia, obrigada, Léo. Obrigado, GPS. Tatiana, antes da gente falar das novidades, que já tem muita série nova vindo por aí, eu quero falar um pouco da sua carreira. São mais de 30 filmes, vários comerciais, várias produções. Você que nasceu no Rio, mas teve a sua infância aqui em Brasília. Qual a influência que Brasília teve aí na sua carreira cinematográfica, digamos assim? Ah, eu acho que bastante, né? Assim, primeiro os festivais de Brasília, de cinema, que foi uma coisa que eu sempre fui, desde adolescente, assim. E ali apareceu essa paixão, essa vontade. Na UNB eu fiz ciências sociais, mas eu fiz muita matéria de cinema. E de artes cênicas, com o Hugo Rodas, na época. Que foi muito legal e foi muito... Me formou muito, sabe? E aí chegou uma hora que realmente eu falei, não, eu tenho que ir para o Rio, né? Que é um grande centro e teria mais trabalho lá. Foi mais ou menos por aí. Eu fui para o Rio para ser atriz, fiz algumas participações de novela e tudo mais. Mas aí lá para o estudo eu falei, cara, estou do lado errado. Quero ir para a direção. E aí eu comecei a trilhar esse caminho, né? Comecei como estagiária de direção. Aí fui subindo de assistente em direção até começar a dirigir mesmo. Você teve uma grande participação em grandes produções. Uma delas foi na Globo, que foi o caso da Grande Família. Sim. Grande Família marcou aí uma geração inteira, né? Como foi trabalhar na Grande Família? Era uma Grande Família? Era uma Grande Família. E assim, eu entrei já na, sei lá, décima temporada. Só que eu já conhecia todos os atores, já conhecia os diretores. Então eu cheguei já incluída mesmo, sabe? Abraçada, assim. Que é uma coisa difícil, né? Na Globo, isso tem dez anos. Você chegar e assim, já estar num lugar que já funciona. E chegar a uma peça nova, é difícil engrenar. Mas comigo foi uma delícia. Era muito gostoso. Foi uma época muito boa, assim. De todas as produções, assim, quais que você acha que foram os destaques aí da sua carreira até hoje? Vou começar lá no começo, com o Daniel Filho, com a Dona da História. Que é um filme de 2003, 2004. Que foi, assim, marcou pra mim, sabe? Porque foi uma grande produção. O filme é lindo. Ali eu acho que eu aprendi tudo, sabe? Depois, até hoje, eu nunca fiz nada tão difícil. Entendeu? A gente tem, assim, 400 figurantes fazendo uma super passeata. E o trabalho que foi, o quão elaborado a gente fez acontecer, sabe? Coisa que até hoje é rara, viu? E teve novela também. Novela das sete, Aquele Beijo. Teve Aquele Beijo. O que é mais complexo pra você? Gravar um longa-metragem, um filme? Ou fazer uma novela, um programa da Globo, como A Grande Família, por exemplo? Ah, filme é muito mais difícil. A gente tem muito menos recurso. Normalmente, a gente tá em locação, a gente tá em externas, né? Que dificulta, porque tem a vida. Porque cinema, assim, a gente tem que parar o mundo real, né, gente? A gente para o mundo real pra criar aquele mundo imaginário pra contar aquela história. Então, é muito difícil. Dentro da Globo, você já tem essa tranquilidade. Você tem a cidade cenográfica, você tá em estúdio. Raramente você vai pra uma externa muito complicada, sabe? Assim, no Impuros, é tudo na rua. É tudo na comunidade. É isso que eu te perguntava. A série Impuros, que tem chamado muita atenção nacionalmente, internacionalmente, com indicação de prêmios e tudo mais. Quero saber de você, porque a série, ela não foi gravada dentro de um cenário controlado. Vocês foram pra vida real mesmo, durante o quê? Já cinco temporadas gravadas. Cinco temporadas. Tudo no meio da vida real. Sim. Como que foi isso? É isso, né? Assim, tem uma parte que é muito gostosa, porque a gente chega nas comunidades, e a gente é muito bem recebido. No Dois Irmãos, principalmente, que é uma dessas comunidades que fica em Curicica, a gente chega lá, todo mundo já conhece, sabe? Ah, Tati, que saudade. Depois da pandemia, né? Que a gente passou dois anos sem gravar. Depois da pandemia, todo mundo, assim, que bom que vocês voltaram. Então, agora tem as dificuldades de estar na rua, né? A gente vai e escolhe um bequinho. Ah, vamos filmar nessa rua. Quando a gente vê, todos os cachorros de todas as casas começam a latir, ao mesmo tempo, sabe? Assim, como é que você consegue? A gente até consegue. Ah, vai na casa de um, e o outro que não tá em casa? O morador que não tá em casa, e o cachorro tá lá latindo. Tem isso o tempo inteiro. Mas você acha que isso ajuda a dar mais veracidade pra série? Ah, com certeza. Totalmente, porque é a vida como ela é, né? É como tá lá. A gente até pesa a mão um pouco, sabe? Porque, assim, na comunidade tem casas arrumadinhas, casas bonitas. Tem coisa bem mais legal do que a gente filma. A gente vai pro mais cru, pro, sabe? Que nem é. Às vezes, eles reclamam com a gente. Vocês só botam casa feia, cheia de casa bonita. Uma coisa que me chama muito a atenção na série é que vocês não seguem aquele estereótipo do jeito americano de fazer ação. Tem um jeito muito brasileiro ali de fazer ação. Muito em primeira pessoa ali, muito focado no que o personagem tá sentindo naquele momento. Queria que você falasse um pouco desse jeito de fazer ação brasileiro, que foge, te dá aí o direito de ter o jeito brasileiro de fazer. Sim. Acho que foi uma fórmula que a gente achou pra ficar bacana e ficar bonito. E a gente não tem o recurso que o Hollywood tem. A gente não tem aquela grana. Se a gente começa a abrir muito plano e fazer coisas muito grandes, a gente não vai ter. Entendeu? Aí vai pra um lugar que não fica bonito. Que não fica bacana. Quando a gente foca no personagem, quando a gente tá na cara deles, as lentes que a gente usa, sabe? É muito fechado no ator, é entrar dentro da cabeça dele. É uma nova... É uma linguagem mesmo que existe no Impuros, né? Que eu acho que dá muito certo. Quando a gente abre muito plano e faz coisas... Ah, fica ruim, sabe? Até na iluminação mesmo. A iluminação nossa é crua. Nós temos muito atores pretos. A iluminação vai pra eles. Entendeu? O fundo não importa. Estoura o fundo. Eles que estão em primeiro plano. A gente quer vê-los, sabe? E é um jeito muito gostoso, né? Impuros é uma série que prende você. Você quer ver do início ao fim e não quer sair. Qual é o segredo pra você conseguir manter uma audiência assim tão fiel por tantas temporadas? A gente já tá aí com a quinta já até gravada, não é isso? É. Já gravamos a quinta. Estamos entregando agora. Ai, menino, não sei, viu? Eu acho assim... Primeiro, a gente tem um elenco fenomenal. A gente tem uma união de elenco e equipe. A equipe é quase a mesma. Que é uma coisa muito rara também, sabe? De você conseguir... Né? Porque passa-se um ano. O foquista, o... Tá fazendo outra coisa. Não vem. Todo mundo quer vir, sabe? É sinal que a equipe comprou a ideia, né? Compra a ideia. O elenco tá junto com a gente. Todo mundo... O elenco do Impuros é quase equipe. Porque a gente filma muita coisa. A gente filma muito rápido. Então, eles estão junto com a gente o tempo inteiro, sabe? Assim, é a troca de roupa que eles fazem rápido. Tá com o texto na ponta da língua o tempo todo. Tá ligado no que a gente tá fazendo. Tem uma troca muito legal. Nós diretores, né? Eu, Renê e o Tomás. Com o elenco. Ai, vamos fazer assim? Vamos fazer assado? Eu pensei... Tá, a Lorena comigo é assim, né? A Lorena. Vamos fazer essa cena assim, assado? Vamos, Lorena. Sabe assim? Tem essa troca. Tem esse planejamento muito ali na hora. Porque é muito, muito corrido. O que me chama a atenção também, em Impuros, é que ele foge do estereótipo criminalidade, briga da polícia com traficante, criminoso. Ele também tem questões internas do personagem muito bem trabalhadas ali. A relação com a mãe. O policial também ali com relação com a filha. Queria que você falasse um pouco dessa outra dimensão que a série traz, fugindo do estereótipo. Eu acho que é isso que prende, respondendo sua outra pergunta. Não é o tiroteio, não é o tráfico. Acho que é o drama. São todos esses personagens impuros, né? Porque todo mundo tem um grande defeito, todo mundo tem um lado fraco que prende você. Porque ninguém tá ali porque quer, né? O Evandro fala isso várias vezes, assim. Eu tô aqui porque foi o que deu pra mim. Eu queria ser outra pessoa. A Inês, né? Eu filmo muito com a Inês e o Afonso. Com a Carize Brum e o João Vitor Silva. É a mesma coisa, né? Assim, ela não queria estar nesse lugar. De estar tão largada, sem o pai por perto. Mas ela tá ali. Ela vai pras drogas sem querer. Vai, apaixona por um menino que é traficante. Sabe? São todas essas nuances que eu acho que faz essa série ser tão maravilhosa, sabe? Eu fico muito empolgado quando eu vejo séries brasileiras com personagens tão profundos porque diante de tanta concorrência com filmes internacionais hoje você tem vários canais de streaming tão disponíveis pra população, assim tão acessíveis, né? E você ter uma produção brasileira entregando um personagem, assim tão bem trabalhado queria que você falasse um pouco da importância dessas narrativas para as outras produções também porque toda vez que uma série brasileira ganha repercussão as outras crescem também. Sim. E tá tendo, assim eu que já tô há 20 anos fazendo isso teve um salto de qualidade enorme de, sei lá, 5 anos pra cá porque começou a ter muita coisa pra fazer, né? Você começou a ter muita gente trabalhando muita série acontecendo a vinda dos streamings pro Brasil e fazer produção nacional porque, assim, quanto mais você faz melhor você fica, né? A vida é a experiência, né? Então, eu acho que isso deu um boom muito bom, sabe? Então, assim, é o Impuros a gente até brinca um pouco, né? Que tem um monte de série meio que já pegando essa linguagem nossa usando um pouco isso mudando a forma de iluminação a fotografia já tá indo pra uma coisa a gente tá assando uma identidade né? Brasileira pro que a gente faz aqui porque quando a gente fica só imitando o americano ou o europeu não dá certo não dá a gente tá achando essa cara nossa, né? Eu tenho uma curiosidade sobre o personagem principal o Evandro ele de fato existiu? Ele é baseado aí, né? É baseado em histórias reais, né? A gente conta um pouco da história do Comando Vermelho, né? E o começo todo como foi agora já na quarta temporada a coisa já já foi pra outro lado, né? Tem agora a questão do Jogo do Bicho Já a quarta temporada é Jogo do Bicho a quinta temporada que vem pela frente já é outro já é outro mote principal né? Da temporada toda A quinta temporada já tem data? Pra lançamento? Acho que não mas deve ser mais ou menos na mesma época a gente sempre lança em agosto, né? Final de agosto E como ela já tá gravada você acha que tem expectativa aí pra mais? Vou te falar uma coisa eu sou diretora e fã Enquanto a gente tá montando a gente tem um super time de montadores, né? Eles ficam em São Paulo e a gente faz reunião online eles montam mandam pra gente quando acaba a reunião de um episódio eu falo assim cadê o próximo? Eu, diretora que sei tudo que vai acontecer eu fico querendo saber e a quinta temporada tá melhor que a quarta tá melhor que a quarta a gente ficou assim meu Deus como que pode? Porque a ideia é nossa assim vamos levando enquanto tiver bacana o dia que começar a enrolar entrar na embromação tá na hora de parar sabe? Quarta temporada de Impuros de Tão tá disponível no Star Plus tá disponível no Star Plus e a quinta temporada em data a definir agora vamos falar de outra produção que também lançou recente How to Be a Carioca me conte um pouco sobre essa How to Be a Carioca já é comédia, né? é comédia é lindo eu amo é totalmente diferente tá? é um Rio de Janeiro cartão postal é um Rio de Janeiro que mostra outro Rio sabe? são histórias de estrangeiros que vão pro Rio de Janeiro e cada um tem um problema entendeu? cada um tem uma questão pra resolver no Rio ninguém vem muito querendo vir sabe assim? e aí o personagem do seu Jorge que é o Francisco que é o Carioca ele vai se encontrando com esses estrangeiros e dá a dica sabe? fica amigo dele é sei lá um ele fala fica amigo dele o outro ele fala vai misturando as coisas sabe? da favela tem super gente legal eles vão misturando e dando esse estoque sabe? de como viver bem ali mas afinal de contas como é ser um Carioca? menino é uma luta, né? e ao mesmo tempo é muito bom sabe? tem eu acho assim que no jornal aparece só as mazelas quando você está no Rio não é só assim sabe? tem o pôr do sol tem uma vida maravilhosa tem muito amigo teve uma já faz um tempo essa pesquisa mas que saiu que o Carioca é um dos uma das pessoas mais solícitas do Brasil é um dos estados mais solícitos e você vê assim aqui em Brasília eu não vejo tanto as pessoas se falando no meio da rua no Rio todo mundo conversa reclama do calor com uma pessoa que está passando menina do calor, né? e conversa no metrô sabe? assim as pessoas se ajudam muito como a vida é muito difícil as pessoas se ajudam sabe? eu acho que tem um pouco isso lá assim falando aí da vida difícil até voltando um pouco para Impuros às vezes a realidade às vezes é até mais original do que os próprios roteiros da ficção, né? como faz para manter os roteiros adaptados à realidade? porque muito do que aparece em Impuros a gente vê esses dias no jornal de roubo de arma enfim a gente fala que a gente fica dando ideia cara, a gente está dando muita ideia cara o Evandro está dando ideia para as pessoas não e muita coisa também é ao contrário assim a gente faz pesquisa a gente vê como funciona traz da realidade e adapta para a ficção sabe? tem isso também olhando para frente o que você tem de novidade nas produções para os próximos anos? bom, a gente está começando agora a desenvolver os roteiros da sexta temporada de Impuros e a gente já gravou o Amor da Minha Vida que também já é um outro estilo de série que fala sobre relacionamento de jovens adultos é protagonizada pela Bruna Marquezine e o Sérgio Malheiros e o elenco mais novo delicioso uma menina sensacional aqui de Brasília uma super atriz daqui que é a Águida Couto essa vai embora vai despontar porque ela arrasa muito e um dos episódios é filmado aqui foi todo filmado aqui no Nicolândia e numa casa da A700 e é muito lindo é outro estilo isso é para o ano que vem também a gente está terminando de montar agora estamos na fase de finalização mas essa sai ano que vem também que é muito legal e mais outros projetos que ainda estão desenvolvendo do dia que a gente tem a ideia até o dia que a gente consegue botar no ar demora são os quatro anos sabe é um processo demorado assim você que esteve aí em grandes produções mais de 30 filmes que teve a infância aqui em Brasília que tipo de dica você daria para para esse jovem que sonha em trabalhar com cinema aqui no Brasil que dica você daria tanto para quem quer atuar para quem quer dirigir para quem quer estar dentro desse mercado que existe existe cada vez mais forte inclusive eu quero falar assim a gente eu não vim para Brasília nessa filmagem do Amor da Minha Vida mas o Renê Sampaio que é daqui também veio dirigir e a gente pegou uma equipe grande aqui de Brasília veio só acho que três ou quatro cabeças do Rio e o resto da equipe era daqui ficou todo mundo emocionado e feliz com o grau de profissionais que essa cidade tem sabe então assim acho que a gente está muito bem podem se orgulhar tem gente muito boa aqui e assim como eu estudei na UNB eu sei que lá também tem muita coisa tem uma escola poderosa aqui sabe talvez até mais que no Rio eu digo sabe de estudar cinema de estrutura e tudo aqui tem maravilhoso então eu acho assim que hoje em dia tem que estudar não pode sair muito vou fazer porque já está mais complexo tudo já tem mais coisa e aqui é uma ótima escola que tem tudo aí depois tem que ver a gente pode crescer esse mercado daqui né sim sim e uma pergunta que eu tenho pessoal assim quais são as dicas que você dá para mesmo num cenário sem muito recurso sem muita estrutura entregar uma boa história rala tem que ralar tem que estudar tem que fazer isso entendeu um pouco que a gente faz no Impuros assim como é que eu consigo fazer tudo com pouco né primeira coisa tem que ter uma boa história tem que ter um bom roteiro se o roteiro não estiver bom se você não estiver satisfeito com aquilo continuar trabalhando sabe primeira coisa é ter um bom roteiro para depois fazer sabe depois sair e a gente tem muito que aproveitar o que a gente tem assim Brasília é uma cidade linda né gente céu que tem a luz que tem em Brasília é muito é muito bonito dá para fazer muita coisa legal aqui e eu acho que é isso assim quem tem pouco dinheiro tem que ter muito tempo e tem que estar muito preparado né para saber exatamente o que é fazer decupar pensar o que é escolher bons atores isso também é primordial para você fazer uma série o How to Be a Carioca a gente trouxe cinco estrangeiros né dos melhores sabe a gente eu fiz teste tinha que fazer teste onze horas da noite porque no outro país era dez da manhã entendeu e a gente vai até achar aquele ator que vai dar certinho ali sabe e seu Jorge é a cara do personagem mesmo é a cara do personagem seu Jorge é o Carioca né assim e ele fez muito bem Tatiana muito obrigado pela sua participação aqui conosco até a próxima espero que você possa voltar para falar da nova temporada de Impuros quando a gente tiver já isso e de outras que virão com certeza muito sucesso para você obrigada adorei estar aqui com vocês até a próxima pessoal e aí e aí e aí